Viva Cultura FEPAC 2020 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 É, também não fica espalhando por aí. Eu não posso ficar andando barco para cada um que vem aqui e pede um. Não, pode deixar, majestade. Eu não vou falar para ninguém. Eu vou pegar o barco e hoje mesmo eu vou para o mar. Vou mandar um postal para o capitão da marinha. Ele vai escolher o seu barco? Eu vou agorinha mesmo falar com o capitão, majestade. Muito obrigado. Valeu. Eu vou correndo falar com o capitão. Salve o rei. Salve o rei. Ai, que divertido. Eu sabia que o rei não ia me decepcionar. Ele vai me dar um barco e hoje mesmo eu vou sair para o mar. Vou encontrar com o capitão agora. Capitão! Olá, olá. Oi, capitão. Eu sou o Joaquim. Joaquim? É, eu estive com o rei agora de manhã e eu preciso de um barco. Ah, sim. Ele me mandou um postal aqui. Eu já escolhi o seu barco, rapaz. Nossa, mas como foi rápido esse postal? Eu acabei de sair do castelo. É, o serviço dos correios aqui do reino é muito eficiente. Uau, é mesmo? Ô, capitão, você já escolheu o meu barco? Já, claro que sim. Qual é? Tá vendo ali, ó? Aquele grandão. Uau, capitão. Aquele maior ali? Isso. Uau, é aquele grandão. Eu vou correndo até ele agora. Não, não, não. É aquele ali não. Não? É o que tá atrás daquele ali, ó. Ah, mas é tão bonito quanto... Hum, capitão, eu tenho autorização para zarpar? O barco é seu, né? Você, agora é o capitão do barco. Eu sou o capitão! E eu posso ir agora mesmo sozinho pro mar? Olha, eu não aconselharia, não. Você tem alguma experiência aí? Ah, eu tenho muitas experiências com os livros de histórias. E agora eu vou realizar o meu sonho. Eu vou ser o capitão do barco. Tchau, capitão. Muito obrigado. Eu vou agora mesmo. Ah, menino. Ai, meu Deus do céu. O que o rei tá fazendo com esse cara? E então, Joaquim zarpou com seu barco, em busca da ilha desconhecida. E, nesta viagem, ele enfrentou todo tipo de desafios e aventuras. Sereias, monstros marinhos, tempestades de gelo e chuva. Atingiram ele todos os dias e todas as noites. Ele passou muito frio, muita fome e muita solidão. Mas, em meio de sua busca, ele se deparou com ilhas, continentes. Mas, toda vez que ele jogava âncora, ele via alguma bandeira ou algum sinal de civilização. O que queria dizer que aquela terra já tinha sido descoberta. E o que ele procurava era a ilha desconhecida. Até que, um dia, ele mirou com sua luneta e encontrou um pedacinho de terra que não estava em nenhum mapa. E decidiu que, ali, ele iria parar. Ai, ai, ai! Eu naveguei muito já! E, agora, parece que eu cheguei em um lugar que não tem nenhum habitante. É uma costa verde, com uma natureza exuberante. E eu não encontrei nenhum resquício de humano. Com certeza, essa deve ser a ilha desconhecida. Eu vou deixar o meu barco aqui no mar e vou entrar nessa ilha para vê-la e investigar se eu encontro alguma riqueza para levar para o rei. Ah, deixa eu ir agora mesmo. Vou dar uma passeada. Essa ilha está muito bonita. Nossa, quanta coisa! Olha essa árvore aqui. Eu nunca vi uma árvore tão alta. Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Eu é que pergunto isso. É, mas você parece um ser humano pequeno. Eu sou um anão rabudo. Residente desta ilha que você veio perturbar. Ah, mas espera aí. Você vive nessa ilha? Essa ilha é sua? Minha. Ah, como assim? Essa ilha, ela não está catalogada em nenhum mapa. Essa ilha é a ilha desconhecida que eu acabei de descobrir. Ah, mas que absurdo! Eu nunca ouvi tanta baboseira assim na minha vida. Não é culpa minha que os seus mapas são ruins. Essa é a minha ilha e eu não quero nenhum intruso aqui. Mas essa ilha, pelo jeito, é muito grande para ser sua sozinho. Eu não posso dar uma passeada nela para ver se eu encontro algum tesouro, alguma coisa valiosa para eu levar lá para o meu reinado. Não tem nenhum tesouro aqui, não. Não? Não. Ah, mas então eu posso descansar um pouco? Claro que pode descansar. Ah, que bom. Aqui nós temos um grande serviço para aqueles que vêm fazer um turismo aqui. Ah, que divertido. Eu quero participar disso. Pode se deitar nesta pedra. Ai, tem um travesseiro só para mim. Eu vou deitar aqui um pouquinho então. Me diga, viajante, você está sentindo frio? Ah, olha, eu vou falar a verdade. Eu passei muito frio nesses dias em alto mar. Nossa, eu não trouxe tanta roupa de frio assim para enfrentar todo o frio. Teve noite, anão, que eu pensei que eu ia morrer congelado de tanto frio. Ah, essa é uma história muito triste, mas não se preocupe. Porque agora você está prestes a sentir muito calor. Ah, eu estou sentindo um calorzinho aqui na minha nuca. Mas está muito bom, eu estou gostando. Você acendeu alguma lareira? É só isso? É, eu estou me aquecendo. Olha, anão, eu acho que eu nunca tive uma recepção tão calorosa assim. Ah, por isso. Está muito gostoso aqui. Acho que, ah, eu vou pegar até no sono. Você me dá licença de cochilar um pouquinho? Meu Deus do céu. Mas que cara estranho. Ei, não, acorda. Ai, Jesus. É cada um que aparece por aqui. Oh, menina. Ah, não. Está tão gostoso esse calorzinho assim. Eu estou relaxado até. Eu acho que eu vou morar aqui com você um tempo. Não, não. Escuta, você entendeu tudo errado. Isso não era para ser uma coisa boa, não. Como não é uma coisa boa? Depois de muito frio, você me aqueceu. É, mas... Ah, escuta. É, já viu, né? Você já descansou. E agora está na hora de você voltar. Voltar para onde, anão? Como assim? Eu acabei de chegar. Para para o seu barco, é. Ah, mas o meu barco está ancorado lá na praia. É aqui pertinho, é. São alguns minutos de caminhada. Ah, mas você já quer que eu vá embora? Sim. Ah, não acredito. Agora que eu estava gostando dessa ilha. Escuta, eu vou apagar o fogo. E você vai andar. Ir embora. Ai, anão. Sabe de uma coisa? Eu falei para o rei que eu ia encontrar uma ilha desconhecida e que eu ia levar alguma riqueza lá para o reino. Eu não posso ir embora assim com a mão abanando. Tudo bem, olha só. Se você for embora, eu vou lhe dar um presente. Ai, eu gosto de presente. Mas é um presente assim, bem valioso. É o presente mais valioso de todos. Porque é um presente mágico. Uau! Você é mágico, anão? Eu não. É o presente que é mágico. O presente? E que presente que é? É um moinho. O moinho? Como assim o moinho? Ele é um moinho mágico. Ele mói tudo o que você desejar. Ah, mas isso aqui está parecendo um moinho de moé café. Ele destrói as coisas? Não, não, não. Ele cria as coisas. Você pede a coisa para ele e ele cria ela para você. Como assim, anão? Esse papo está muito esquisito. Ele funciona assim. Você basta dizer as palavras mágicas e ele irá fazer tudo o que você quiser. E quais são essas palavras mágicas? Vou lhe dar um exemplo. Moinhozinho. Moa depressa e moa bastante. Moa para mim com fogo nesse instante. Uau! O moinho que fez esse fogo aparecer aqui? É ele mesmo. Mas qualquer coisa que eu quiser, eu peço para o moinho e ele mói para mim? É, ele fica moendo até você dizer a senha para ele parar. Como é? Barrabá, batilá, tatatá. Barrabá, batibá, latatá. Daí ele para, está vendo? O fogo sumiu. Esse moinho faz isso com qualquer coisa, então? Qualquer coisa. Ah, então eu vou levar ele comigo e vou entregar lá para o rei. Tudo bem? Com uma condição. Ah? Você não pode dizer para as pessoas que você conseguiu ele aqui. Tudo bem, anão. Eu não vou dizer para ninguém que eu encontrei o moinho na ilha desconhecida. Isso, nem fala que tem uma ilha desconhecida, senão já viu, né? Tudo bem, anão. Então eu vou embora. Apesar de eu querer ficar aqui, eu vou levar esse moinho, ver se o rei vai gostar. Tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Tchau, tchau. 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 E assim foi que Joaquim descobriu uma ilha que era desconhecida para ele. Mais conhecida pelo seu habitante. Mas ele estava satisfeito com sua descoberta, porque agora ele tinha um artefato mágico e sua viagem de volta foi muito mais tranquila do que a viagem de ida, porque sempre que ele passava alguma necessidade, o moinho estava lá para ele, então ele pediu roupas novas para suportar o frio, comida para passar a fome. Fez reparos no navio e a cada porto que ele parava, ele mostrava para todos uma grande partura. E assim ele ficou no mar confortavelmente até que começou a sentir saudades de sua casa e decidiu que já estava na hora de voltar e criar uma nova vida. foi assim que ele voltou ao reino. Ai ai estou de volta quem diria depois de longos meses viajando. Pude voltar a minha terra natal como um homem cheio de outros sonhos. Agora eu tendo esse moinho mágico posso conquistar um castelo e ser um homem muito poderoso. Só preciso ver se o moinho funciona realmente, né? Lá no mar ele mostrou que os poderes dele são reais. Mas agora eu quero ver se ele é capaz de construir uma casa. Vamos lá. Moinhozinho, moa para mim e moa bastante. Moa uma casa bem importante. Ei! Olha lá! O moinho está construindo uma casa mesmo. Meu Deus! Quanta parede! Tem até uma sacada! Nossa! Como que eram as palavras mesmo? Eu preciso fazer ele parar senão daqui a pouco vou ter um castelo maior que o do rei. É... Barrabá! Fala lá! Titumba! Não acredito que eu tenho essa casa inteirinha só para mim. É uma casa muito grande. Ai! Moinho você realmente é capaz de nos dar toda a riqueza. Eu tenho certeza que se eu levar esse moinho para o rei, ele vai fazer com que o nosso reino seja o reino mais importante de todo o planeta. E pensando bem, agora que eu já tenho tudo isso aqui na minha casa, uma fazenda bonita, um barco, umas roupas novas, eu vou levar esse moinho lá para o rei. Juliano de Lisboa Juliano de Lisboa Majestade... Majestade? Oh... Salve! Salve o rei Salve Bom dia, majestade Eu não sei se você se lembra Mas eu sou o Joaquim Aquele que veio aqui pra te pedir um barco uma vez Pra ir atrás da ilha desconhecida Barco? É Ilha desconhecida? Pois é Minha memória não é muito boa, sabe? Tenho muitos súditos no meu castelo Pois é, majestade Eu encontrei uma ilha Que não era bem desconhecida, sabe? Tinha um anão que vivia lá E ele tinha esse moinho aqui Que ele me diz ser um moinho mágico Majestade Quando ele falou Eu nem acreditei, sabe? Mas depois que eu peguei o moinho Eu pude ver que realmente O moinho funciona Basta você dizer Qualquer coisa que você queira Pode ser até ouro, majestade É mesmo? Ouro? E você pede pro moinho assim Moinhozinho Moa para mim E moa bastante Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo Moa muito ouro Para o nosso rei importante Olha lá, majestade Olha o ouro saindo do moinho Você tá vendo? E ele vai saindo ouro assim Vai saindo, vai saindo Até você dizer pra ele parar Tem que falar a palavra mágica Que é Barra, barra, blá, bate Blabumba É, uma coisa parecida com o oinho E aí ele para Oh Oh, você tá vendo, majestade? Você ficou muito bonito Com esse tecido Cheio de ouro Muito obrigado pelo presente Eu adorei este tecido de ouro E que belo truque de mágica Muito divertido É, majestade Eu trouxe justamente Porque eu sei que isso Nas suas mãos Nosso reino Será mais poderoso ainda O que? O moinho? É, esse moinho vai trazer melhorias E benfeitorias Para todos nós Você tem razão Ele será muito importante aqui Vou guardá-lo num lugar De extremo cuidado Onde não possa ser usado Para o mal Isso mesmo Eu sabia, majestade Que você faria bom uso Desse moinho E eu já fiz os meus pedidos O moinho me deu Aquela casa lá no alto do morro É, uma casa muito bonita Tudo feita pelo moinho Então eu já estou satisfeito Por isso vou entregá-lo Para o senhor Em retribuição A você ter me dado aquele barco Muito obrigado 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 você, majestade Acha É, pode deixar o moinho aqui mesmo? Pode deixar Meus cerveintes vão tomar cuidado Para guardá-lo Maravilha Tome muito cuidado mesmo Salve o rei Salve eu Tchau, tchau E Jeringonze Ele fez um truque bonito Mas Eu já tenho tanto ouro Para que eu vou querer tanto mais ouro Sim Eu acho Que eu vou guardá-lo Em cima dos papéis Ou para segurar as portas Os papéis do castelo Estão sempre soltos É uma goça total Que as portas ficam batendo Eu não aguento mais Então É isso Vou guardá-lo No lugar importante Aqui nesse cantinho Passaram-se muitos anos E aquele moinho Ficou esquecido Lá no canto do castelo Sem ninguém se lembrar dele Acontece que a marinha Do reinado Passava por momentos De dificuldades E o capitão Era um reclamão Certo dia O capitão Foi lá Chorar as pitangas Para o rei Em busca de alguma melhoria Para as condições Que eles viviam Sabe que o capitão Está vindo novamente Ah Que homem chato Eu não aguento mais ele Amazestade Amazestade Salve o rei Eu estou aqui de volta A pedido de toda a tripulação Da nossa marinha real Amazestade O senhor Como o rei Deste reinado Tem que tomar atitudes Severas Não podemos mais viver Essas situações Miseráveis Ah Meu estômago está até roncando Amazestade Estamos há três dias Sem comida no navio E teremos que partir Em breve É muito difícil Mas é tarde Eu espero que você tenha Alguma atitude a se tomar Hum Eu pensei muito a respeito Dos seus problemas Capitão Pensou Mas já deu tempo De pensar assim Em tantas coisas Eu sabia que você Era um homem inteligente Mas você já vai resolver tudo Eu cheguei à conclusão Que os seus marinheiros Não podem esperar Também que estejam Num cruzeiro de luxo Não Eles trabalham Na marinha real Oh Amazestade Mas temos que ter Os mínimos de condições Para trabalhar Hum Mas pra que Você quer tantas Coisas assim Nem existem Mais ilhas Desconhecidas No mundo Como assim majestade Somos a marinha real Precisamos Estar à disposição Para qualquer eventualidade É Mas eu gasto Muito dinheiro Nessa marinha real E Assim né Por todo respeito Então Toda semana Você vem aqui Faz as mesmas Reclamações E parece Que não saímos Do mesmo lugar Toda vez Oh Majestade Não dá mais A gente chegou no limite Precisamos De Atitudes Eu quero que o senhor Toma alguma atitude Eu não posso voltar Lá O pessoal diz Que nem vai sair Na próxima viagem Se não tiver Melhorado nada Hum Sabe Isso me lembra De um pequeno Viajante Que uma vez Veio aqui Me pedir um barco Você lembra dele? É Você escolheu barco É O Joaquim Joaquim Lembro desse maluco Ele foi para o alto mar Sozinho Com o barco Dizendo que ia atrás De uma ilha Desconhecido Ele retornou Um homem muito rico Ele se tornou Eu pensei que aquele maluco Estivesse morrido no mar Talvez ele seja um marinheiro melhor Do que os da sua tripulação Mas é o seguinte Ele veio aqui E dividiu comigo Suas descobertas Ele descobriu o que? Mas não sabe Um artefato muito poderoso É? Sim Que pode lhe dar Tudo o que quiser O que é? Eu guardei em algum lugar Aqui no castelo Aqui está Segurando a porta Esse negócio aí Sim Isso está parecendo um moinho de café Exatamente isso É O moinho de café É um moinho mágico Não Espera lá Ah, majestade Você está de gozação com a minha cara Agora você está acreditando em magia Você não acredita no seu rei? Ah, não Me perdoe, majestade Eu acredito sim Não, não seria vindo aqui Mas Esse papo de moinho mágico Isso É História da voz Capitão Ah Volte a seu barco E diga a sua tripulação Que eu mesmo O rei Nos asseguro Que este moinho É eficiente Vou ensiná-lo Como se usa Você vai Está faltando comida, né? Os uniformes estão rasgados Você pede moinhozinho Boa depressa E boa bastante Boa Algo nesse instante Alguma coisa E aí ele vai moer Para você Uniforme, comida Margo Ah, tá Tá, tá Tá bom Vai sair daí do moinho Um prato de comida É isso? É É mais ou menos assim Que funciona Ah, tá bom Acho que O senhor deve ter Dormido mal Essa noite Não sei Esse papo está muito estranho Mas De qualquer forma Eu tenho que levar Alguma coisa Lá Para mostrar para o pessoal Eu vou levar Esse moinho aí De qualquer forma Espero que o senhor melhore Tá bom Tá bom Eu vou levar isso aqui, né? Apesar de não acreditar Nesse negócio O que me resta Eu quero ver o pessoal Ficar bravo comigo Dessa forma O capitão voltou Com aquele moinho Que parecia ser mágico Apesar dele não acreditar muito Ele chegou com o moinho E então eles partiram Na mesma noite Com a tripulação e o navio Mais uma vez Precisando de reparos Precisando de alimentos E precisando de uniformes Só que Como o capitão Não tinha alternativa Na mesma noite Ele decidiu testar o moinho E aquele arroz Sem sal Que eles comiam O capitão decidiu Pedir um pouquinho de sal Para o moinho Para quem sabe Colocar lá no prato E ficar um pouquinho Mais saboroso Dessa forma Ele o fez Moinhozinho Moa para mim Moa nesse instante Moa um pouquinho De sal Para o nosso estômago Ficar alegre E o moinho Começou a produzir sal Eles conseguiram então Salgar os pratos E comer uma comida Um pouco mais saborosa Acontece que o jantar Já estava acabando E o moinho Continuava moendo sal Por todo o convés Do navio Eles esconderam o moinho Lá no fundo Lá do barco Só que o moinho Não parava De produzir sal Eles começaram A ficar alegres Com aquilo Porque eles podiam Salgar as suas pescas Eles podiam Comercializar o sal Que era um produto Muito caro Na época Só que o moinho Não parava De dar sal Até que o capitão Teve que tomar Uma atitude drástica Ele decidiu Jogar o moinho No mar É isso mesmo Ele jogou o moinho No fundo do oceano Porque o barco Já começava A perder o controle E eles iam afundar Com aquele moinho Moendo sal Lá dentro do barco E o moinho Afundou 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 Até chegar Lá no fundo Do oceano De onde Ele nunca mais Foi tirado E continua Até hoje Moendo sal Transformando Essa imensidão Azul Num mar salgado Conta aqui Conta com o lar Conta aqui Conta com o lar Os encontradores Vão viajar Vão fora Pra outro lugar Pois essa história Já vai terminar Conta aqui Conta com o lar Conta aqui Conta com o lar Sem contadores Vão viajar Vão embora Pra outro lugar Pois essa história Já vai terminar Muito obrigado pessoal Nós somos os encontradores E essa foi a história De por que o mar é salgado Um beijo a todos Tchau 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 Amém.